Alô! É... Twitch Que preguiça de ligar a placa de captura no PC Vendo de volta, Vortex. Também conhecido como quem um dia superará até as minhas habilidades e o meu prestígio. Que preguiçoso, né? É, paraíso. Ta chegando e eu to tanto, indemática. Ai eu comecei a fazer a porta aqui em Bet 3 mesmo. Dona a 2016 The Game É onu, filho. Hana! E aí E aí E aí da puta os caras empataram Vai tomar um cus porra E aí Vamos lá. 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 e que vai ser perto e que vai ser a bola de campo e que vai ser a bola de campo e se não ganha a mesa e olha a área aqui e olha Eu não vou apostar mais hoje não, velho, eu já perdi o drama já. Eu já perdi o drama já, velho, eu já perdi o drama já. Eu já perdi o drama já, velho, eu já perdi o drama já. Eu não ligo de ter organizado as coisas. Eu vou até colocar isso no meu currículo, hein? Sem problema. Bom, de qualquer maneira, após o que parece uma eternidade desde que tivemos confirmação do duelo, ele está finalmente chegando e será o maior evento principal de todos os tempos. Certo? Claro que sim, meu amigo. Agora, para quem não estava prestando atenção, eu vou tirar um momento para atualizar as informações. No canto vermelho, temos o atual defensor do título de competidor número 1 da série Dirt Off-Road. Meu amigo pessoal, AJ, que nunca perdeu um evento principal. Um grande exibido, na verdade. Mas eu não ligo, é o rei absoluto da série Dirt Off-Road. Quem é que decide essas cores, meu Deus do céu? Não interessa. No canto azul, um mestre de várias disciplinas, vindo do Colorado, Estados Unidos. Um desafiante que domina todos... Pô, esse roteiro que passou para ele, velho, para o Wendel Bezerra narrar nesse jogo, velho, é muito chato, velho. É para criança mesmo. Esse bagulho. Viado, vira essa porra, velho. Vira essa porra, velho. Vai se fuder. Vamos recuperar essa morte. Essas novinhas aí, velho. Essas novinhas aí, falou. E-Soccer, E-Soccer. E-Soccer, E-Soccer. Poxa, até em eSports, velho. Os caras jogando aqui. O cara assiste o jogo, o cara vê como é que tá e aposta. O E-Soccer, né, no caso. O E-Soccer, 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 E-Soccer. O E-Soccer, E-Soccer, E-Soccer. Hum! Hum! ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Com o Brasil. Para tentar empatar é fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.